Fala galera, mais uma vez, eu Miller Bento do site jvps e fifa.com No vídeo anterior eu ensinei vocês como instalar, craquear, baixar o Pro Evolution Soccer 2014 Você pode ver aqui, meu canal mesmo já tem o vídeo, 38 minutos atrás Eu gostei de fazer vídeo aula e eu vou fazer mais uma pra vocês, ensinar vocês Dessa vez se você já baixou, instalou tudo, deu tudo certo pro Evolution Soccer 2014 Você pode ver que não vem com algumas licenças, alguns clubes, os escudos oficiais Vem algum, a maioria né, a maioria não tem licença E alguns são, o nome é fake, no caso a gente vai deixar assim, o Arsenal com escudo e com nome Esse patch é da Modding Way, um site europeu É bom dar os créditos né, todo mundo gosta E vamos lá, você vem aqui no, eu vou fazer uma postagem aqui Você vai clicar em download e vai cair nessa página Nessa página você vai clicar em Mediafire Vamos lá, vamos lá, tô sem som agora porque parece que o Maurício falou que eu posso tomar strike no vídeo né, podem excluir meu vídeo, não sei Melhor fazer sem som Aqui você faz o download, é muito simples de instalar, muito fácil mesmo Baixando aqui Eu não instalei ainda Vou ver se é a primeira vez, tomara que dê certo No caso você extrai Extrai aqui mesmo no desktop Tem um Redmi aqui que é em inglês A instrução pra você fazer um backup da sua pasta save do Pro Evolution Soccer Todas as licenças dos estádios, os nomes certos, os nomes das competições com logo No campeonato português, do campeonato inglês, logo os corretos e os nomes corretos De todos os clubes No caso você pega essa pasta save, aí você vem aqui ó, documentos Documentos, Konami, Pro Evolution Soccer 2014 Você cola aqui em cima É, mas Aqui, quando aparece essa tela aqui, você clica em sim Você clica aqui em fazer isto para todos os conflitos Copiar e substituir Pronto Agora vamos fazer um teste pra ver se deu certo Por enquanto que não abre É, se você gostou do vídeo, curte aí No meu canal, se inscreve Se você gostou do meu site, curte aí Porque já são 15.702 pessoas que curtiram o meu site Você pode baixar aqui o jogo também completo do Pro Evolution Soccer 2014 O FIFA 14 É isso aí Vamos ver Abriu aqui Vamos ver Se você gostou do vídeo, compartilha aí também Porque a gente não ganha nada com isso A gente faz de coração mesmo pra vocês Aqui ó Nossa, vem uma música Uma ópera aqui, da hora Vocês podem ver Vocês podem ver Eu deixei em janela aqui pra vocês visualizarem melhor Esse PES mesmo já tem, tá, vem com lag Nossa, o Ozil tá no Real Madrid ainda Enfim, logo mais sai patch também que a gente vai postar no nosso site de atualização completa da Europa, do Brasileirão Aqui ó Enfim, vamos aqui em edições Não, pô Partida, vai Tadadadam Como vocês podem ver, já tem aqui ó Da Barclays Premier League Melhor campeonato do mundo, não acho Mas eu acho que o Brasileirão Aí das outras ligas Aqui ó, do Brasileirão também está correto Ó Você entra aqui ó Já tem todos Então Vila, Chelsea Estão Palace, Everton, Fulham Enfim, todos É muito legal, é mais fácil pra você selecionar Do que francês também Italiano, acho que já tem todos já Holandês Espanhol E é isso aí galera, se você gostou, curte aí E um abraço, até a próxima Fica ligado no nosso site lá que vai vir a próxima DLC da Konami Essa daí é a novidade Que a Konami já vai lançar Com a atualização na jogabilidade do Pro Evolution Soccer A Konami prometeu Mais ou menos duas DLC Duas DLCs por mês De atualizações pro Pro Evolution Soccer 2014 Fiquem ligados aí no meu site que vamos postar tudo E patch também de atualização e muito mais Obrigado galera E até mais Fui